É assim que começa todos os dias. Chu trabalha neste restaurante que foi o primeiro espaço de gastronomia chinesa na cidade de Beja. Um negócio de família que também fez com que viesse para Portugal. Eu vim para cá quando tinha 9 anos. Os meus pais, na altura, estavam em armação de pera. Tinha um restaurante de comida chinesa e eles foram à China e trouxeram-me para cá. Adaptei-me de uma forma rápida. Acho que quando somos crianças aprendemos as coisas mais rápido. E todos os dias, como as pessoas todas falavam português, acho eu que demorei cerca de 3 meses para falar já alguma coisinha e compreender as pessoas. Mas vir para Portugal fez com que se integrasse também nesta cultura. Frequentou uma escola portuguesa e atualmente está no último ano do curso de Sociologia. Mesmo assim, confessa que nem sempre é fácil viver num novo país. Foi um choque, digamos. Era tudo diferente. Não compreendia o que as pessoas me diziam. E comecei na escola, na primeira classe. Fui para lá, mas a professora tentava-me explicar alguma coisa e não percebia nada. Então, aos poucos, foi à base de gestos e pronto. E fui aprendendo. Às vezes é um bocadinho confuso. Porque para os chineses já são meio portugueses. Eles dizem que já não é chinês. E quando estou com os meus amigos portugueses, também há certas coisas que parecem que não estão a 100% integrados. Recordo às saudades do Oriente, tanto que quando terminar o curso já decidiu passar uma temporada na China para se manter ligado à sua cultura de origem. O que tenho mais saudades deve ser das festividades. Do ano novo, porque lá festeja-se de outra maneira. E claro, tenho as saudades de algumas comidas chinesas. Pois, que cá é raro conseguir. Porque os ingredientes, as coisas são diferentes, não é? Eu gostaria de ir voltar à China para aprender a escrever. Porque só sei falar chinês. E se conseguisse aprender bem a escrever chinês, gostaria talvez de trabalhar depois em tradução, a traduzir alguma coisa nessa área. Então, tudo isso. Eu voltei lá em 2002, para aí. E aquilo também não me pareceu assim muito mal. Mas é como eu digo, eu já estou muito acostumado aqui a este andar, a este ambiente. E no início, quando voltei para lá, achei até um bocadinho estranho. Tanto movimento, tantas pessoas. Mas se calhar gostaria de continuar a ficar cá. Tanto movimento, tantas pessoas.